Oito horas em ponto, bom dia no ar o Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV. Nesta segundona semana começando uma ótima semana para todos nós. Hoje é dia 10 de julho de 2023, os destaques do Jornal Gente. Olha, começando com reforma tributária, vai ter muito para falar ainda sobre a reforma, não é? Porque o texto básico que foi aprovado no finzinho da semana passada na Câmara dos Deputados deixa muitas decisões ainda para frente. Primeiro pela votação no Senado e depois, principalmente, para a lei complementar. Então é bom até que haja agora esse espaço entre a votação na Câmara e a votação no Senado, já que Brasília agora entra num ritmo diferente por causa do recesso, para que a gente consiga, de fato, colocar um pouquinho de água na fervura e entender aquilo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O consenso geral é que, sim, essa criação do IVA sobre consumo simplifica o sistema tributário brasileiro, que era algo que era demandado há muitas décadas. Dentro dessa simplificação com a criação do IVA, o que é que vai acontecer? E é aí que entram muitas perguntas que eu vou dividir com vocês agora. Eu acho que a principal delas, ou uma das principais, é qual vai ser a alíquota única do IVA. Lembrando que o IVA tem como conceito, é adotado por quase 200 países no mundo todo, e o conceito dele é ser um imposto único sobre consumo, para simplificar o sistema tributário do país e para dar ao sistema produtivo e ao cidadão uma noção clara de quanto ele paga de imposto em cada produto. É para isso que serve o IVA, ou IVA. No Brasil ele vai ser dual, ou seja, vai ter uma arrecadação federal e uma arrecadação estadual e municipal, mas o conceito se mantém. É esse. A questão é quanto? Qual é a alíquota? Quanto é que vai ser pago? Lembrando que o Brasil hoje tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, e que, por enquanto, e aparentemente até pelo próprio conceito do governo Lula, não há vontade de se reduzir o tamanho do Estado, o que é uma pena. Então a gente tem que, pelo menos, manter o que existe até agora. Qual vai ser a alíquota do IVA, ou do IVA? Dando uma olhada no que existe no mundo, são alíquotas muito diferentes, de acordo também com os países e com a estrutura de cada um. A mais alta é a da Hungria, 27%. Dinamarca, Suécia, Noruega, estados que oferecem uma grande quantidade de serviços públicos para os seus cidadãos, 25%. Dois vizinhos aqui do Brasil que também têm IVA, Uruguai e Argentina. No Uruguai é 22%, na Argentina é 21%. França e Reino Unido, 20%. E ali na parte de baixo da tabela, Coreia do Sul cobra 10% de IVA, Japão apenas 8%. Nas discussões da reforma tributária, se falava que a alíquota no Brasil ia ficar mais ou menos na casa dos 25%. Mais ou menos permite muita diferença, não é? E para que a aprovação acontecesse na Câmara dos Deputados e com aquele placar tão elástico que nós vimos na semana passada, quase 400 votos a favor da reforma tributária, muitas exceções foram incluídas no texto base. Aqueles setores que têm direito à alíquota reduzida ou que têm um tratamento especial. Vou dar só alguns exemplos. A alíquota reduzida, educação, saúde, dispositivos para pessoas com deficiência, produtos para saúde menstrual, transporte coletivo, produtos agropecuários, agrícolas, produção cultural, segurança da informação, cibernética, regime especial, combustíveis lubrificantes, serviços financeiros, planos de saúde, apostas, cooperativas, hotelaria, turismo, restaurantes, aviação regional, ufa! A gente se pergunta o que é que ficou dentro da regra principal com tantas exceções. E é claro que isso aqui vai impactar o cálculo da alíquota, daquela alíquota principal e das alíquotas especiais reduzidas pela metade ou com tratamento diferente. Isso tudo vai fazer parte da discussão na sequência da reforma tributária e ainda no Congresso Nacional. 8 horas 4 minutos direto de Brasília e também de hoje...